E olha só, o Procon Estadual divulgou um relatório com o ranking de reclamações do ano passado. O número de pessoas que tiveram algum tipo de problema cresceu. A principal reclamação dos catarinenses está na boca do povo. Literalmente. O que você acha do serviço de telefonia daqui? Mais ou menos. Mais ou menos porque não funciona direito? Algumas e outras não. A telefonia celular e a telefonia fixa lideraram o ranking de reclamações no Procon em 2015 no Estado. Em terceiro lugar ficaram os serviços de TV por assinatura. A lista dos dez mais problemáticos ainda tem cartões de crédito, bancos, os aparelhos de telefone, provedores de internet, financeiras e produtos de informática como microcomputadores. É muita coisa. Ao todo foram 182.456 atendimentos registrados nos 87 Procons municipais espalhados por todo o Estado em 2015. Esse número representa um aumento de 37% nas reclamações em relação a 2014. Esse relatório nós já encaminhamos ao Ministério da Justiça. Todos os Procons têm o conhecimento dele. E parece que se encaminhem também aos seus prefeitos para que eles busquem implantar as políticas públicas dentro de cada município. Esta advogada especialista em direito do consumidor aconselha a procurar o Procon e a insistir. Bom, no Juizado Especial, normalmente essas ações são interpostas no Juizado Especial. Tem uma primeira audiência, que é a conciliatória. Por vezes, eles não levam nenhuma proposta de acordo, apresentam a defesa. Saindo a sentença, eles recorrem, cientes de que tem sim o dano e tem a culpa. E recorrem já para protelar o pagamento, porque estão cientes do passivo. Faz parte já da empresa protelar até a última instância. E recorrem já para protelar até a última instância.